O DronePol é um programa que foi desenvolvido aqui pela Prefeitura. Nos ajuda a trabalhar com as Prefeituras Regionais no momento de zeladoria. Ajuda a trabalhar em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado para que isso possa fazer mapeamento de cenas de crimes na cidade. É utilizado diariamente para acompanhar a evolução dos trabalhos que são desenvolvidos na antiga Caracolândia. O Drone, como tecnologia, é fundamental no serviço de segurança pública na cidade de São Paulo. Nos programas de ocupação em áreas de mananciais, na proteção dos nossos mananciais na cidade de São Paulo, nas operações de invasões que a gente tem, infelizmente, na cidade, o Drone tem sido um instrumento moderno e fundamental no trabalho da Secretaria de Segurança Urbana.